Boa noite, boa noite. Você vai ver agora cenas impressionantes do momento em que a PM consegue impedir um tribunal do crime, Débora Lopes. Betinho. É assim que o suspeito detido pelos agentes é conhecido no mundo do crime e ocupa o cargo de disciplina na comunidade Taboas, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Com a ficha já marcada por antecedentes criminais, Humberto Silva do Nascimento, de 28 anos, é integrante da facção criminosa PCC. A polícia militar invadiu a comunidade para impedir a realização de mais um tribunal do crime. Quando a polícia chegou, havia cerca de 10 criminosos reunidos e 4 pessoas estavam sendo julgadas naquele momento, todas do sexo masculino, sendo que 2 rapazes eram menores de idade. Assim como acontece na maioria das sessões do tribunal do crime, as vítimas seriam torturadas e possivelmente mortas e os crimes que elas teriam cometido, furtos dentro da própria comunidade. Esse vulgo Betinho, dentre vários que correram, ele estava com um revólver, né? E a ação foi interrompida com a chegada das equipes policiais. O criminoso também portava 3 celulares, sendo que apenas um era dele, dinheiro e droga.